Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Itaú Unibanco habilita os cartões adicionais nas carteiras digitais e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Itaú Unibanco habilita cartões adicionais nas carteiras digitais A partir desta terça-feira, dia 3 de setembro, 100% dos cartões do Itaú Unibanco de crédito, débito e seus adicionais poderão ser utilizados nas carteiras digitais Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Desde abril de 2018, quando a primeira delas, a Apple Pay lançado com exclusividade pelo banco entrou em operação mais de 2 milhões de cadastros foram efetuados e 25 milhões de transações foram realizadas nesta modalidade por meio de celulares, relógios e tablets, dispensando o uso do cartão físico Neste contexto, o ramo de alimentação está entre os mais relevantes A novidade complementa a jornada de transformação digital do Itaú líder em transações com tecnologia NFC de pagamentos por aproximação e a instituição financeira com um portfólio que conta ainda com o Paypal como parceiro mais completo de carteiras digitais do país Portanto, o Itaú libera agora os cartões adicionais para poder utilizar a tecnologia por aproximação também em suas carteiras digitais como foi falado, Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay Então, todas as tecnologias por aproximação nas carteiras digitais que o Itaú trabalha estão disponíveis também agora para os seus cartões adicionais Uma boa, hein? Que sacada legal do Itaú para com os seus clientes, hein? Show de bola, como eu falo aqui no canal Muito boa essa estratégia do Itaú liberar agora para todos os seus clientes inclusive os cartões adicionais Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus!